Olá, muito boa tarde. Começando mais uma vez pela Vibe Mundial, o programa Fiquem na Pergunta. Obrigado a todos que nos ouvem pelos 95.7 FM. Obrigado também àqueles que nos acompanham pelos 660 do AM. Agradecemos a nossa audiência, do pessoal que está aí pela internet, pelo aplicativo, pelas plataformas digitais. É o Rádio Na Sua Nova Forma, Rádio Com Imagem, o pessoal que está no Instagram, o pessoal que está no Facebook da rádio. Muito boa tarde a todos vocês. Meu nome é Edgar Binho, sou terapeuta integrativo, facilitador de ferramentas AXIS. Estou aqui do lado da Eliane Binho, minha esposa, que também é terapeuta integrativa e facilitadora de ferramentas AXIS. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Jean. Boa tarde, queridos ouvintes. Queridos ouvintes, como de costume, vamos passar rapidamente os nossos contatos para que, se vocês quiserem entrar em contato conosco, mandar mensagem, tirar dúvida, mandar pergunta, possam fazer. E para fazer isso, basta mandar um WhatsApp para a Eliane, no número 11984209959, ou para mandar mensagens para o meu WhatsApp, o número é o 11972747997. E você também pode acessar os nossos sites. Ali vocês terão informações sobre os nossos cursos, palestras, workshops, atendimento social, atendimento com hora marcada, enfim, tem muita coisa lá. Então, acessem os nossos sites, que é www.elianibin.com.br ou www.edgarbin.com.br. Lembrando que Binho se escreve da forma mais fácil possível. É B de bola e de irmã M de Maria. E a nossa agenda da semana, né? O ano está acabando. E nós temos amanhã, gente, amanhã, dia 15 de dezembro, eu e a Eliane vamos facilitar um curso de barras de axis. Um curso em que você, além de aprender sobre barras de axis, você também vai aprender mais de 10 ferramentas incríveis de expansão de consciência. Então, querido ouvinte, como seria para você terminar o ano se dando esse presente? Tendo acesso a um conjunto incrível de ferramentas transformadoras para que você possa realizar, em 2020, muito mais do que você acreditou que seria possível em algum momento da sua vida. Escolhendo coisas diferentes, criando um ano com muitas mudanças, com tudo o que a sua vida quer, tudo o que a sua vida requer. É um curso teórico e prático, com material apostilado, certificação internacional válida em quase 200 países e com acompanhamento permanente, uma mentoria que eu e a Eliane damos. Então, se você quiser escolher, ainda dá tempo. Entra em contato pelo WhatsApp com a gente, peça mais informações. Isso mesmo. É um presente que, olha, sai dessa loucura, dessa época de todo mundo estressado, correndo atrás de compras. Dê um presente para vocês. Se vocês sentirem que é uma escolha, nos procurem, tá ok? Então, continuaremos com os atendimentos durante a semana. Como eu já falei, será o nosso último curso do ano, mas os atendimentos continuarão. Atendimento com barra de Axis, com facelift energético, processos corporais Axis e também, com uma ferramenta que não é do Axis, o TQC Cura Quântica, Transformação Quântica de Consciência. É só agendar. Todos os atendimentos e cursos são realizados na rua Rino Peraline 83, que fica ao lado do metrô Vila Mariana. Repetindo o nosso WhatsApp, comigo é 11 984209959. E para falar com o Edgar é o 11 972747997. E hoje, nós vamos entrevistar um convidado maravilhoso, que está aqui do nosso lado. Que está acompanhando pela live, está vendo aqui, né? Está vendo, né? Quem está aqui do nosso lado, né? Uma figura muito importante, uma energia muito legal. O que teve, ele vai contar um pouquinho, ele teve a vida dele mudada depois do Axis. Nós vamos conversar com o Lincoln Amaral. É, o Lincoln é personal style, facilitador de consciência, né, Lincoln? Sim. O Lincoln tem uma história bem interessante. E certamente, muitos de vocês que estão nos ouvindo, talvez se identifiquem com a vida que o Lincoln tinha e com a vida que vocês estão tendo. E o Lincoln vai nos contar como ele conseguiu dar um giro de 360 graus. Não é exagero, é um giro de 360 graus em sua vida, utilizando as ferramentas de Axis Consciousness. Como você conheceu o Axis? Lincoln, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Edgar, Eliane. Gratidão pelo convite. A Axis surgiu na minha vida no ponto que eu me encontrava realmente no ponto de ruptura. Eu já trabalhava no mundo da moda, tinha o meu emprego, tinha a minha casa. Não tinha porque estar daquela forma, que eu olhava no espelho e não me reconhecia. Ali eu perguntava quem sou eu e não vinha a resposta. Eu emagreci muito, de 42 eu passei a usar 38, só pra você ter ideia. E num prazo de seis meses as calças começaram a cair. Eu entrava no carro, todo mundo ia morrer, todo mundo ia se partir ali, porque tudo ia dar errado. Cheio de minhocas na cabeça, como a gente gosta de falar, né? Aí, aqui em São Paulo eu pedi a conta e voltei para o interior, para a casa da minha família, a casa dos meus pais. E lá eu comecei a frequentar um psicólogo e um psiquiatra, né? Porque naquele ponto não tem mais o que fazer, você parte para a medicina ocidental. E eu falo que a psiquiatra que me atendeu naquele momento, eu realmente tive um anjo naquele momento da minha vida. Porque ela falou assim, eu não vou te encher de remédio. Vá atrás de terapias integrativas. Nossa, que coisa diferente. Sim, ali eu falo. E um profissional da minha psiquiatria. Olha o universo mandando as portas aí, né? Exatamente. E ela falou isso pra mim e neste momento, em Lehmann, eu encontrei o reiki. Recebi o reiki. Logo após, um amigo meu que já trabalhava com as barras, o Matheus, ele virou pra mim e falou assim, olha, Lincoln, estou trabalhando com uma técnica, que são umas ferramentas para expansão da consciência e reconhecimento. Vamos testar? Eu falei, vamos. Comecei, fiz uma, fiz duas, assim conforme a agenda dele dava para ele me atender também. Da sétima para a oitava sessão, mais ou menos, eu olhei e falei assim, uau! Ali o mundo se encontrava mais colorido e realmente com sabores novamente. Ali eu passei a me reconhecer. Então, neste momento que eu realmente passei a me reconhecer de novo e não tinha mais aquele monte de minhoca na cabeça, já tinha ânimo para sair do quarto, porque até então eu só me trancava no quarto, eu não queria sair de casa, só sabia chorar, tinha dor no corpo. Aí, quando eu me vi, sem tudo isso, eu virei para o Matheus e falei assim, Matheus, como que eu faço para também trabalhar com essa técnica? Que legal. Você comentou, até conversando conosco antes aqui do programa, Lincoln, que você se dizia muito vitimizado, né? Muito. E a gente percebe, muitas pessoas estão nesse estado, né? Se achando vítima de tudo que foi o seu passado, né? E como que foi um pouquinho? Se puder falar um pouquinho sobre isso. Sim. Neste momento que eu me encontrava perdido, era o relacionamento antigo que tinha causado tudo aquilo, era a minha convivência com meus pais, que não era muito boa até então, né? Então, aquelas brigas, sempre achei que era o passado que estava influenciando nesse presente. E sempre era o outro que era responsável pelo que estava acontecendo. Então, me colocava naquele ponto de vítima. Ah, mas de novo, porque fulano fez isso? Estava no meio de amigos, queria estar em casa. Estava em casa, queria estar com os amigos. Bem desse jeito, sabe? Nunca estava feliz em um momento nenhum. É, nunca satisfeito. Aí, usando as ferramentas de Axis, eu comecei a me perceber totalmente diferente. Ali eu comecei a dar realmente uma guinada novamente na minha vida. Percebeu que tudo que aconteceu com você, você era o único responsável. Eu era o único responsável, que eu estava dando importância para aquilo que não era meu, às vezes. Certo. Carregando pesos que não era meu. Depois que você, Lincoln, recebeu lá a sétima, oitava sessão, que quando você sentiu, percebeu realmente a transformação, daí em diante você passou a se interessar pelo Axis, fazer cursos e tudo mais, né? Isso. Mas antes dos cursos, o que exatamente você percebeu? O que exatamente você sentiu depois dessa sétima, oitava sessão de barras, que você falou, nossa, colorido? Aí que eu percebi de novo a vida em mim, sabe? Porque até então eu não queria sair de casa, não queria fazer nada. Você tinha depressão. Isso, eu fui diagnosticado, né? Vamos trazer à tona aqui, com bipolaridade, depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Nossa, um pacote completo. É, ainda falei para a psicóloga no dia, você não tem mais uma para virar uma banda? Que coisa, né? Então eu não queria mesmo fazer nada, eu só queria ficar em casa, não tinha coisa para nada. E foi durante as sessões que o meu corpo foi se atualizando e eu fui percebendo vida novamente e coragem para sair de casa. Enfrentar o mundo, porque eu não conseguia ficar em meio de multidões. E eu sempre gostei de festa, né? Eu não consegui nem ir para festas mais. Eu estava lá com meus amigos em algum lugar e eu olhava e falava assim, ai gente, eu vou embora. Começava a passar mal, né? É, passava mal, dava fadiga, coração acelerava, boca secava. Por quê? Estava naquela movuca, eu não conseguia ficar em meio de pessoas. Tanto é que a única coisa que eu falava é que nunca mais moraria em São Paulo. E olha onde estou eu de novo. Pois é, né? E, se tem uma pergunta... Bom, você falou que a partir das sétima ou oitavas sessões de básica, você começou a perceber uma diferença. Sim. E isso é uma dúvida bem comum que a gente ouve, né? Pessoas que nos procuram para fazer curso, as básicas. Há quantas sessões eu vou fazer? Exatamente isso, né, Edgar? É, o que o Lincoln está trazendo, o que eu já relatei também aqui no programa, em programas passados, com ele comigo, o efeito foi a partir da sexta sessão. Sim. Mas tem gente que sente na primeira. Tem. Uma transformação incrível, né? Tem, tem pessoas que veio até mim que na primeira, na segunda já são outras pessoas. Então, assim, é muito particular, né? Muito particular, depende de cada um. O que eu acho que é interessante que o Lincoln traz é que, normalmente, quem está vivendo esse tipo de situação, né, com todos esses diagnósticos, as pessoas entendem que não tem saída, que não tem escapatória, que estão condenadas e que vão ficar naquela situação eternamente, né? E o Lincoln está trazendo isso claramente, queridos ouvintes, existe saída, existe saída e a saída é muito fácil. Aliás, como tudo que o Access propõe. É tudo muito fácil, muito suave. Você começou a perceber essa facilidade? Sim, muito. E usando, às vezes, pequenas ferramentas que a gente não dá tanta importância, como como pode melhorar. Sim. E foi mudando. Foi dando essa awareness diferente na minha vida, essa percepção totalmente diferente, essa mudança energética, aonde eu fui abrindo mais espaço. E aonde eu fui me reconhecendo e colocando, realmente, quem eu sou para fora. E não, ah, mas porque você é assim, você é assado e isso me levou aonde eu estava, né, naquele momento. Aí eu fui só liberando. Fui abrindo os cadeados. Sim, sim. Que é uma outra ferramenta. É, uma outra ferramenta. Muito legal. E, muito bem, Lincoln. Beleza, aí você começou a estudar, né? Começou a conhecer as ferramentas, né? Porque você foi fazer os cursos, né? Foi se aprofundar no universo do Axis, né? Aí seria uma segunda etapa, que a gente pode dizer, da sua vida. Quer dizer, você passou assim. Você foi da primeira classe de barras. Quando eu fiz a primeira classe de barras, eu falo que foi o grande start para a mudança, realmente. Onde eu passei a me perceber, saber e receber diferente. Porque daí eu passei a receber de tudo e de todo, sem nada julgar. Sim. Ali eu tive forças para realmente sair do poço que eu me encontrava naquele momento. E ali eu passei a investir mais em mim. E perceber o que realmente seria melhor para mim naquele momento. E ali eu fui empoderando pessoas. E você sabe, quanto mais a gente empodera pessoas, mais a gente se empodera também. Sim. E no curso, no momento que você fez o curso, a primeira classe de barras, você falou, é isso. Me encontrei. Foi. Foi bem essa chavinha mesmo. Foi bem essa chave. Porque eu sempre fui bem espiritualizado. Sempre gostei da parte energética. Tanto é que a gente, quando não tem embasamento axis, a gente vai para outros lugares. Então, sempre foi bem energético. Quando eu estava dentro da classe de barras, eu falei, pronto, está aqui. Porque ali eu já percebi uma mudança energética muito grande no meu corpo. Muito. O corpo, as células todas balançaram. Eu falei, uau, é aqui. E dali da primeira foi segunda, terceira. E aí eu não parei mais. Que legal. E tem a... Muitos falam assim, mas o que é consciência, né? Mas se eu sei isso, eu tenho consciência disso. E no curso, eu acho que traz bem essa ideia, né? Que as coisas simplesmente começam, né? Você começa a abrir espaço, né? Foi isso que aconteceu com você? Foi. Eu comecei a abrir espaço, uma consciência, às vezes, que eu tinha... Ah, eu não vou fazer isso. Aí eu fui, fiz e deu certo. Melhor ainda para mim. Melhor ainda. Entendeu? A consciência que eu gostei do curso é isso. Você passa a perceber diferente tudo que vai acontecer. Sem dar peso, significado e nem significância para aquilo ali. Então, você só flui. Você passa a fluir com total leveza. Isso que eu achei fantástico nas ferramentas e por isso que eu não parei mais. Sim. E aí, depois, você fez o curso de barras? E aí? Aí, hoje, eu já tenho barras, tem de manifestação molecular, tem facelift energético. Conversando com as entidades. Conversando com entidades. E mais um monte aí que eu nem lembro agora. Pois é, querido ouvinte. Então, vejam só. Quando a gente fala que o universo de Axis é gigantesco, né? Está aqui um exemplo, né? Uma pílula do que a gente quer dizer quando a gente diz que o universo é gigantesco, né? É um conjunto de ferramentas muito grande e cada uma delas com uma aplicação específica que faz com que a gente entenda a vida de uma maneira muito mais leve, de uma maneira muito mais tranquila. Por quê? Assim como a gente já falou em outros programas, assim como o Lincoln está trazendo, problema todo mundo tem. O que difere de um para o outro é a maneira como você lida com eles, né? E as ferramentas do Axis estão aí à disposição da gente para que a gente possa saber lidar com essas coisas de uma maneira muito mais leve, muito mais... E descria, né, também. Descria um monte de padrão, um monte de ponto de vista, um monte de limitação, né? Que vem sendo acumulada ao longo da vida, né? Camadas e camadas e camadas de limitação que a gente vai acumulando e tampando aquele ser infinito, né? Que está gritando, desesperado para brilhar, né? Mas a gente não dá voz a ele, porque é um monte de tranqueira que a gente vai... E do mesmo jeito que nós criamos os problemas, se a gente é mágico para criar, né? Então a gente descria o problema, né? É por isso que a vida fica mais leve. E Lincoln, se você puder falar um pouquinho também, porque relacionamento, eu falo, né, que eu, no meu interessante ponto de vista, o grande problema da humanidade hoje são os relacionamentos. Sim. E você comentou que você tinha dificuldade de relacionamento com seus pais, com a sua família, né? E como foi essa percepção também, depois das barras do curso? Como você começou a enxergar isso? O que você achou? Algo que mudou, assim, você procurou fazer alguma coisa ou foi tudo naturalmente, simplesmente passou? Como foi? No meu primeiro curso de barras, né, ali eu sempre percebi uma convivência muito longe, eu com o meu pai. Sempre quando a gente estava muito próximo, dava alguma coisa. Ou a gente brigava, sempre dava alguma coisinha ali. E dentro do primeiro curso, eu falei assim, uau, fantástico para mim, como seria fazer isso com o meu pai? Mas só que, né, a gente tem as barreiras, eu não vou chegar oferecendo. E nessa, eu fiquei na pergunta, como seria o ser dele aceitar receber aquilo? E aí eu comecei, um dia eu entrei na casa dele e ele falou assim, me explica melhor o que esse negócio você está trabalhando. Olha, veio dele. Veio dele. Isso foi fantástico. E foi a pergunta que aconteceu. A minha mãe olhou, minha mãe só ficou olhando, eu expliquei, ele falou assim, tá, vamos lá fazer então no pai. Fui, apliquei, eu falo assim, foi uma sessão que até hoje eu não sei explicar. Que show. Porque libera os pontos, tanto meu e quanto dele ali. E desde então, a nossa convivência melhorou e muito. Hoje em dia, a gente senta, dá risada, conversa. De vez em quando, a gente se fala pelo WhatsApp, coisa que nunca existiu. Entendeu? Isso deu uma boa melhora na nossa convivência. Sem esforço nenhum. Só por isso, já falaria todo o investimento, todo o tempo, o gasto, todo o estudo. Só por isso, né? Porque daí também eu comecei a reconhecer qual foi o papel dele como pai na minha vida, né? Sem dar muito peso. Ah, aquilo foi errado. Não, ele fez o que ele poderia fazer naquele momento. Com as ferramentas que ele tinha. Sim, com as ferramentas que ele tinha. Então aí, isso que eu achei bem incrível, porque ele desmistificou essa coisa de família também. Onde ampliou a minha convivência com a minha família. Ficou muito mais doce. Sim, ficou muito mais doce. Tem primos que eu não conversava direito, hoje em dia a gente conversa. Isso que melhorou muito, sabe? E é interessante, foi tudo sem esforço nenhum. Sem esforço. Isso, foi acontecendo, sabe? Foi um após o outro acontecendo e hoje em dia eu falo, uau, fantástico. Tudo natural. Lincoln, e mudando um pouquinho, vamos falar um pouquinho de carreira, profissão, né? Você, sua formação é moda, né? Isso. Você é personal stylist. E você conseguiu trazer as ferramentas para a sua profissão? Você usa ela na sua profissão hoje? Como que é isso? Hoje, sim. Antes eu ia deixar toda a formação de moda, todo o conhecimento do mundo da moda realmente de lado. Falar, ah não, hoje em dia eu vou ser só de energéticas. Era isso que eu falava. Mas só que daí eu tive uma grande awareness. Para que eu vou jogar todo o conhecimento que eu tenho fora? Aí hoje eu uso ferramentas do personal stylist junto com ferramentas de axis. Então vamos para dentro do guarda-roupa, a gente vê as roupas que estão ali, que vai fazer bem para aquela pessoa naquele momento, as que estão sendo contribuição, o que não estão. Conseguimos montar um look totalmente diferente e atualizar o corpo. Isso que é bem bacana, porque não entra só a parte, ah, eu vou só atualizar minhas roupas. Não. A gente entra com a atualização de look, atualização do corpo. E é aquela velha história, né? Que arruma o guarda-roupa, arruma a vida. Que legal. É, então é uma coisa bem legal, bem grande, bem linda. E é uma coisa que as pessoas acham assim, por exemplo, conhecendo barras, você fala, eu não quero trabalhar com barras de axis, né? Não, você pode associar. Dá para integrar naquilo que você faz, na sua profissão, usar as ferramentas, né? Não só as barras, né? Não só as barras, como todas as demais ferramentas, né? Porque, como eu disse no início do programa, quando a gente faz o curso, são apresentadas 13, 15 ferramentas diferentes, além das barras de axis, né? Então, tudo isso, né? Forma um arcabouço para a pessoa poder... A gente brinca, a gente fala assim, no curso de barras tem até barras. Tem até barras. Tem até barras. Tem muita coisa, né? A gente aprende muita coisa. E a pessoa pode usar no seu trabalho, no seu dia a dia. Não importa qual seja a profissão, né? E foi isso que você fez? Foi isso que eu fiz. Agora eu estou trazendo um pouco da moda, junto com técnicas de axis. Tanto é que o nome da sessão chama Look Certo para Você. Onde a pessoa realmente se reconhece. Não tem esse negócio de moda, né? Ah, então eu quero usar isso, mas eu não tenho culpa para usar aquilo, né? Não, a gente desconstrói tudo isso e realmente coloca a roupa em conversa com a pessoa mesmo. Bárbaro, porque é exatamente o que o axis fala, né? Não existe certo e errado. Não existe o certo para você. Sim. Então, Look Certo para Você. Interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista, exatamente. Então é isso, queridos amigos e ouvintes. Dá para usar muita coisa, né? Se vocês estiverem interessados em conhecer o Look Certo para Você, Daqui a pouquinho o Lincoln vai passar os contatos dele. E a gente está caminhando aí para o final do programa, né? Faltam alguns minutos e a gente vai estar fazendo uma última pergunta para o Lincoln e passando os contatos. Isso, eu passo os contatos. Então, Lincoln, assim, se você pudesse... São muitas, eu sei, mas se você pudesse pegar, pensar uma ferramenta do axis, assim, essa ferramenta para mim foi show. Qual que você poderia, assim, deixar até como dica, né? Qualquer pessoa que está ouvindo a gente agora poderia usar imediatamente. Quem nem conhece axis, nada. Não precisa nem ter ouvido falar do axis. Aqui eu uso 24 para o 48. A quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence isso? A norma fala a mesma coisa. Porque 98% daquilo que a gente percebe, sente, ou vê no nosso corpo, ou mesmo no nosso dia a dia, não é nosso. Então, ouvintes, fica a dica. Lá no nosso canal, se vocês não ouviram, tem um programa falando só sobre essa ferramenta, a quem pertence isso. Que fantástico. Na semana passada, a Dorma Forachere também falou a mesma coisa. Ela falou, se eu pudesse falar de alguma ferramenta, a quem pertence isso? É, a quem pertence isso. Porque você tira esse peso de você, né? Você para de comprar a realidade do outro para você. Você só devolve a realidade para a pessoa e continua com a sua. Vai na sua. Você para de ter significado, significância para tudo. Entendeu? Essa ferramenta, para mim, foi a que deu um grande start no meu dia a dia mesmo. Porque antes eu chegava no final do dia pesado, sabe? Ah, porque eu estava carregando pesos que não eram meus. Que não eram seus. É. Carregou o mundo inteiro, então agora você deixa o mundo para lá. Sabe? Ah, eu sou o salvador da pátria, vem tudo comigo. Exatamente. Julgamentos, auto-julgamentos, que a gente compreta essa coisa, né? Nossa, muitos, muitos, muitos. Quanta gente que está ouvindo a gente agora não está vivendo exatamente isso. Vivendo exatamente isso. Então, é isso, né? A quem pertence isso? Deixa o que não é seu passar. Só deixa. Fique só com o que é seu. Fique com a leveza. Legal, Lincoln. Muito obrigado. Eu queria que você passasse, então, vários seus contatos, passasse a sua agenda. Como é que as pessoas que quiserem conhecer melhor o seu trabalho, saber o que você faz, podem te encontrar. Primeiramente, gratidão, Edgar, gratidão, Eliane. Gratidão, a Rádio Vibe Mundial, pelo convite. Gratidão, caros ouvintes. No Facebook, vocês me encontram como Lincoln Amaral. No Instagram, Lincoln Amaral 8, tudo junto, né? O número 8. E o meu WhatsApp é o 11996404950. A minha agenda é só entrar em contato pelo WhatsApp que a gente já coloca o melhor dia para vocês. Repete o WhatsApp, então. É 11996404950. Gratidão, viu, Lincoln, pelo convite. Foi muita contribuição. Obrigado, Lincoln. Vamos expandir. Isso aí. Então, é isso, queridos amigos ouvintes. Só relembrando, né, que a gente falou. Amanhã, dia 15, classe de barra de axis comigo e com a Eliane. Então, se você tiver interesse, entre em contato com a gente pelo WhatsApp no 11984209959. 11984209959. Ou no 11972747997. 11972747997. E se você que está ouvindo, que não é de São Paulo, que gostaria muito de ter esse curso na sua cidade, entre em contato com a gente nesses números. A gente teria o maior prazer em estar indo até a sua cidade para fazer uma classe de barras e oferecer essa ferramenta para as pessoas aí da sua cidade. Então, entre em contato com a gente e se informe como fazer isso. Quem quiser saber mais sobre o Axis Consumis, pode acessar o site diretamente do Axis. Se vocês não souberem como se inscreve, entre no nosso site, que lá também tem um link. E obrigado a todos pela audiência. Tenham todos uma excelente semana. Obrigado, queridos ouvintes. Obrigado, Lincoln. E fique na pergunta. Obrigado.